Olá pessoal eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI hoje a gente vai para nossa nona aula de CorelDRAW eu vou tentar passar tudo numa aula só mas caso veja que ela vai ficar muito longa vou dividir ela aí em mais de uma parte hoje a gente vai aprender a trabalhar com desenhos então vou criar aqui um novo documento eu sempre gosto de trabalhar aqui em 800 por 600 pixels lembrando aí que se você for trabalhar com centímetros ou metros né você pode escolher que a opção né para já fazer tudo do tamanho que você quer bom eu também gosto de trabalhar aqui no modo paisagem você também pode mudar para retrato e nós vamos aprender a trabalhar hoje aqui com as ferramentas de desenho são várias ferramentas tá é eu vou tentar é passar aí uma maneira mais resumida de cada uma eu escolhi aqui o mão livre quando eu escolho ela ele me dá como uma opção aqui a espessura é a ponta de seta inicial caso você queira escolher uma né ó e aqui nós temos o estilo da linha é e aqui é a ponta certa final bom então se eu arrastar aqui uma linha é eu vou aproximar aqui para vocês verem ele não fica aquele tremido né que a gente tinha esse problema lá no no paint né para desenhar por exemplo vou tentar aqui um um rosto eu não sou muito bom em desenho ó e aí Olha Então Ele Ele não está Pintando Porque Aqui eu não Fechei O desenho Se eu tentar achar Aqui a A linha dele Olha lá Então Essas duas aqui Elas ficaram desunidas Olha lá Uni elas novamente Só que aí Estragou aqui A cabeça Deixa eu só dar uma Ajeitadinha de leve Aqui Olha lá Então Consegui fazer aí Um desenho É Que não ficou tão Tremido Ah mas se eu quiser Fazer o olho Com a mão livre Existem outras Ferramentas Para fazer o olho Mas eu vou usar A mão livre Também Para vocês verem Seria mais ou menos Fazer o olho Aqui um olho Olha Então Não ficou um desenho Perfeito Porém Já deu para vocês Terem uma noção Que dá para desenhar O que você quiser Usar na mão livre Deixa eu diminuir Aqui Trazer o nosso Rosto Para cá Se eu quiser Por exemplo Desenhar uma casa Não precisa você usar A ferramenta de mão livre Porque Tem a ferramenta Retângulo Ali que Funciona bem melhor Não fica Torto Do jeito Que está ficando A minha Aqui Mas só para a gente Ver que existem Outras opções Olha lá Ficou meio Ridículo Minha casa Trazê-la para cá Também Vamos agora Para Ah Só ficou um detalhe Aqui que eu acabei Comentando e não mostrei Vou pegar aqui Uma Uma seta Olha lá Então Opa Fiz aqui o desenho E ele já sai com a seta Então para isso que serve Aquela opção de seta A segunda ferramenta Aqui É a linha de dois pontos Olha Se eu clicar Está selecionada Está selecionada a seta Quando eu clico Ele não acontece nada Se eu clicar E arrastar Ele faz uma linha Se eu soltar Ele para Ou seja Diferente da mão livre Eu não consigo Fazer Esse tipo De curvatura Usando A ferramenta De dois pontos Olha lá Traz-se uma linha Reta Desenhando Desde o ponto inicial Até o ponto final Então É só dois pontos Mesmo que você vai conseguir Mas eu posso unir Aqui No nó Aí Então só ficou aqui Sem fechar certinho O nó Mas eu posso depois Pegar a ferramenta de Forma E ajeitá-lo Mas vamos deixar ele assim Vamos para a próxima Ferramenta Que é a Basier A Basier Eu vou deixar ela Por último É uma das que eu mais uso Eu vou mostrar depois Na prática Como usá-la Depois nós temos aqui A ferramenta caneta Olha lá Que eu posso já Puxar Fazendo curvaturas Posso fazer linha reta Se eu quiser fazer uma curva Para cá Olha Ou Para lá Olha Posso clicar e curvar Clicar e curvar Então Ela Funciona mais ou menos Desta maneira Inicialmente Eu nem pensava Em fazer esse desenho Aqui Mas como eu vi Que o formato Foi Foi dando certo Então só Continuei Lembrando que são ferramentas Que a gente tem que ir Treinando Para pegar bem O jeito delas Eu nem sei Como é que eu desenho Um dinossauro Mas estou Tentando fazer Alguma coisa Bom A cabeça Ficou mais ou menos O resto Não ficou muito legal Como vocês podem Perceber Beleza Vou deixar Vou fechar ele Aqui Para não perder Muito tempo A gente aprendeu Que se segurar Na cor Abre outros tons Traz ele Para cá Olha Então Consegui fazer Um desenho Bem Bem básico Usando a ferramenta Caneta Depois nós temos O Base Pline Agora não vai aparecer A função dele Olha lá Agora sim Desenhe linhas Curvas Definindo Pontos de controle Que formam a curva Sem quebrá-la Em segmentos Então Se eu clicar Soltei a mão Agora eu Não preciso Arrastar Igual eu fiz Com as outras ferramentas Vou escolher Aqui uma posição 2 E Fazer a curvatura Então Ela forma Aqui Uma espécie De triângulo De curvatura Olha aí Confesso Que é uma ferramenta Pouco usada Mas que tem Também As suas qualidades Depois nós temos O Polilinha Que Eu uso muito Principalmente no AutoCAD A gente trabalha muito Com Polilinha Quem trabalha com AutoCAD Sabe o que eu estou falando Aqui Ele não curva Mas Eu posso desenhar A mão livre E também posso fazer Linha reta Então diferente do Mão livre Eu também consigo Fazer essas linhas Retas O que é bem interessante Não sei o que é esse objeto Vou deixar ele em vermelho Aqui Então Muito interessante O Polilinha Para você Já ir Fazendo curvas A mão livre E fazendo o que é reto Usando ela também Então Muito usada Depois nós temos O curva de 3 pontos É Trace uma curva Desenhando Desde o ponto inicial Até o ponto final Em seguida Posicione É O O grau Né O ponto central Né Ou seja Vamos ver isso Na prática Mesma coisa Se eu clicar Ele não funciona Eu tenho que clicar E arrastar Olha lá Também consigo Fazer aqui A curva no objeto Porém Quando eu finalizo Ele Ele sai do objeto Né Ele sai da ferramenta Aqui Também é uma ferramenta Essa sim É uma das menos usadas É Desenho inteligente Olha lá Converta Pinceladas A mão livre Em formas básicas E curvas suavizadas Muito parecida Com a mão livre Né Eu consigo Aí É Fazer desenhos Que exigem Um pouco mais De habilidade Né É Notem que ela Só pode ser Trocada a espessura Né E só trocou a espessura Daquela ali Que eu tava clicado Por último Aí Ou seja São Ferramentas aí Bem interessantes Uma ou outra Como eu comentei Né A gente praticamente Não usa Mas outras São muito usadas Aí pra Desenhos a mão Eu deixei a Bezier Aqui por último Ela funciona assim Eu vou Clicando Ela vai Moldando Aqui o Objeto Depois nós usamos Aqui a ferramenta Forma Que é essa Primeira ferramenta Aqui Onde nós podemos Vim aqui na linha Botão direito E escolher a opção Em curva Em curva Então aqui é bem interessante Que você Controla de uma forma Bem Detalhada aí Que tipo de curva Que você quer Ou seja Muito interessante Essa ferramenta Na Próxima aula Eu vou mostrar Na prática Um desenho Do início Ao fim Pra vocês verem Como que funciona Eu só estou aqui Nessa aula Mostrando pra vocês Mais ou menos Como funciona Cada uma das ferramentas A ferramenta Forma Aqui eu posso usar Ela em qualquer Uma das outras Eu posso vir aqui E controlar Qualquer uma Das outras Ferramentas Que eu já fiz Olha que interessante Posso vir aqui Também E também Curval Ou seja Aí vai depender Muito da sua Criatividade Na hora de fazer Seus Desenhos Beleza Eu vou Finalizar Por aqui Antigamente Nós tínhamos Aqui Uma Ferramenta Mais Que ela foi Trocada De lugar Que é a Mídia Artística Tá Que é essa Que nós temos Aqui logo abaixo Eu vou deixar A mídia artística Também Pra uma Outra aula Porque nós Já excedemos Aqui o nosso Tempo Ajuda Para vocês Terem uma Noção De Como usar As ferramentas De desenho Depois Na próxima aula Na prática A gente vai Ver Alguns detalhes A mais Beleza Pessoal A gente vai Ficando por aqui Lembrando Que nós já Aprendemos A usar Esse tipo De ferramentas De desenho Aqui E hoje A gente aprendeu Essas Que Algumas Delas Você precisa Ter um pouquinho Mais de habilidade Para usá-las Tranquilo Então Não se esqueça De dar like Nosso vídeo Se inscrever No canal Essa foi Uma aula Mais teórica Do que prática Mas eu prometo Que na próxima aula Vai ser mais interessante Porque a gente vai fazer Uma coisa bem bacana Beleza Então a gente vai Ficando por aqui E valeu E valeu E valeu